Eletricidade Eletricidade Agora vamos tocar mais uma música do nosso terceiro disco, Novo Mundo. O nome da música é Eletricidade. A Lá 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 Só que o povo esteja correndo, tudo antes um pouco mais que você, nós é 23 reais Juga a linha e vê-se um verão em só um avião, feito pássaro em chamas Fui ver uma luz logo de manhã, que não seja tão forte, não caia se enganando Na minha cara, porque você mistura tudo, porque você tudo mistura Deixa o mundo um pouco mais simples, deixa as coisas verem um pouco que são E algo como chega Fique bom! Porque você um pouco não muda, porque você um pouco não muda Só que o povo esteja correndo, tudo antes um pouco mais que você Porque você mistura tudo, porque você tudo mistura Seja o mundo um pouco mais simples, deixa as coisas verem um coração E algo como chega E algo como chega E nada, que você está naquilo E algo que você quer E com ele Éichts deriva E aí E aí Aplausos